Quem fica? Posso saber o porquê dessa mala? Você vai ter que ser forte, maricón. Já sei, já estamos separados, mas já senti a necessidade física de me separar fisicamente de você. Não, espera aí. Desculpa. Adiós, já estou indo embora. Por que você está fazendo isso comigo, Alejandro? Ué, que isso? Ué, você mesmo falou que queria que o garoto fosse embora. Por isso mesmo. Era pra eu mandar ele embora. Eu humilhando ele. Não ele me humilhando, tá? Não aguento mais ser humilhada por você, maricón. Eu não aguento mais, eu quero a minha liberdade. Está bem? Já vou me oferecer pro primeiro homem que aparecer. Fala, galera. Fala aí, beleza? E aí, Alejandro? Olá. Está de mal e tudo? Vai me dizer que tu já está sabendo que eu estou alugando espaço no meu cafô. Que cafô, Fouloco? Ah, sabe como é que é, né, cara? A vida de cobrador hoje em dia está muito complicado. Resolvi fazer os trabalhos e falei, bom, vou alugar um espaço lá no meu cafô. Quer dizer, um espaço não, né? Uma cama. Quer dizer, uma cama não, né? Um espaço na minha cama. Se quiser, é só conversar com a minha corretora. Que corretora? Terezinha? Não. Oi. Pronto. Olá. Olá, que tal? Olá, que tal? Eu falei que eu ia voltar daqui, ó. Ó, toma um panfleto meu. Ó, panfleto meu. Panfleto. Panfleto. Cartão. Vou te dar um cartão. Que porra é essa? Sideline imóvel. Sideline, passando a perna em Terezinha. Como assim? Bicho, não tá sabendo. Terezinha foi cancelada. Fizeram um vídeo dela dando mó coioca numa mulher dentro da imobiliária dela, fazendo um barraco, tá conhecida como a barraqueira do Mayer. É, e daí esse nicho, né, ficou faltando um lugar. Eu tô preenchendo esse lugar e eu tô cheia de ofertas boas pra vocês. Inclusive, tem lá um espaço no meu cofouco que quer morar comigo. Alejandro quer. Pode ir, amor. Pode ir que você sabendo que eu não sou infiel como certos e uns e outros e alguns. Eu vou ser fiel, ô Terezita. Ah, eu posso trair. Isso é o menor problema. Tá, não tenho consideração nenhuma por ela. Ela não tem pela agência. Eu tô de boa pra trair. E, gente, vamos combinar que essa pensão tá caindo aos pedaços, né? Acho que eu vou embora também. Vou mostrar pra vocês aqui. Tá. Olha aqui, Zacaria. É maravilhoso. É lindo, lindo. Tá lindo. Olha aqui isso. Nada. Acho que é legal, né? Na minha casa todo mundo é barba Todo mundo é barba Todo mundo é barba Na minha casa não tem bola pra vizinha Não se fala do alíno E se liga pra cumprinha Na minha casa não tem bola pra vizinha Olá, que tal? Olá, Terezita. Olá. Eu preciso falar com você sobre negócios, Terezita. Eu preciso de um apartamento bem lindo, bem gostosinho, bem assim, aconchegante Pra esfregar a cara do Ferdinando assim na chora Viado, tu veio no lugar certo Tereza aluga, Tereza desaluga, Tereza bota, Tereza tira, tá me entendendo? Tereza faz de tudo. Fala. Quanto é que tu tem pra agartar? Ah, então, César, eu vou falar no seu ouvido Pra os invejosos não ficarem morrendo de inveja Quê? Só isso? Ai, Terezita, essas são todas as minhas economias, é pouco? É bom e pouco Mas aqui, ó Tem um aqui ótimo pra você Olha esse aqui, ó Esse aqui é ótimo Olha esse aqui, ó Esse é maravilhoso, tá vendo aqui, ó Uma gracinha, um galpão Ai, que merda Parece um cativeiro Não, não é cativeiro, não Apesar que o tio ficou lá uns três meses Guarda de escondidigo, mas podia sair, ficou lá tremendo, ó Mas tem esse aqui também, que é muito bom, pro dinheiro que você tem Esse é muito bom, esse canil aqui, ó Dá uma limpada Mas não tem janela, não tem janela, eu já fico sufocado Não tem janela, eu preciso ter janela Bota a cara pra fora do canil, respira e volta, viado Mas você é bobo É, Ui, tá ótimo, é isso aqui pra você? Já quero janela Não tem janela Quero janela Com essa perreca de dinheiro, com esse dinheiro que você não tem pra pagar Eu só tenho isso aqui, sai É isso, tá lá Já vou ter que procurar outra corretora Obrigado, obrigada, Terecita, obrigada Agora tu vê, a bicha tá dura, quer achar Eu, hein Gostosa Tudo pronto pra nossa primeira aula, Tereza? Vambora, meu amor, já nasci pronta Vambora, bebê Pode começar, neném, vamos nós Para, para de gritar Que eu não sou surda Ninguém aqui é surdo Cida, né, grita lá, não sei com os outros É, 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 é Tá bom Tá bem, agora eu vou falar assim Tá melhor, tá melhor, tá melhor Tá? Eu vou ensinar várias coisas pra você Vou ensinar coisas de etiqueta Vou ensinar coisas de como que usa os talher Como que fala baixo, como que sempre É, então eu vou anotar no meu caderninho aqui, ó Meu caderninho de cliente Vou anotar aqui no meu caderninho de cliente Caderninho de cliente? É Deixa eu ver Quer ver pra que, merda? Eu, hein Deu espaço em pequena que eu vou anotar Caderno é meu Pra que quer ver meu caderno? Não, só achei bonitinho ele assim, pequenininho É O caderno de cliente Não, então vamos começar aqui com a aula Ó, primeira coisa Você toma chá? É igual você vê Nascida e criada no Morro do Ceará Vou tomar chá Meu amor O calor que tá no meio é de tomar nitrão cerveja É, não? É magelado, estalano É o mercador de Madurena, é o churrasco Tá me entendendo? É lá no Irajá É o A.O. Pai, eu vou tomar chá? Você é ridícula O que que tem em Irajá? O que que tem a ver Pega o Moto Ataque, vem Moto Ataque, vou O negócio é o seguinte Pra você ter elegância, jabuti Você precisa tomar um chá Bota aí, deixa eu ver Você tomando chá Tá, vamos ver Tá tudo errado Tem que baixar aqui o dedinho Pra que você cair com o dedinho assim, ó Pra tomar chá? E qual a diferença do tomar com o dedo e pé dentro do dedo Aonde tá escrito? Existe a Bíblia falando que tá errado? Aqui, ó Aqui, ó Toma aqui Aqui, ó Ai Ai, ai, ai Ai, deslegante, deixa Deixa, ó Você sabe sentar? Ah, meu amor A coisa que eu faço é sentar bem Meu amor Eu tento com a Bíblia Vou até te mostrar como é que a gente senta no gigado Vai Ela quer sentar Quer jogar bunda pro ar Deixar ela vacilar Mas amiga quer zoar Ela quer sentar Quer jogar bunda pro ar Vai Para essa voz Ai, agora tá com problema Agora tá com problema do ciático Ai Me salta, merda Pelo amor de Deus Mulher de Deus Não é disso que eu tô falando De sair com problema do ciático Tudo Você não pode fazer isso Então como é que é sentar, Toma? Me fala como é que é sentar É sentar Sentar com elegância Na beira, assim, ó Sentar com elegância Dobrar as pernas Eu sei Deixa eu ver Ah Tá maravilhoso Eu tava pronta pra te dar uns colache Mas tá maravilhoso Então é isso Eu vou fazer o seguinte Você vai treinando o chá Treina, sentar Que daqui a pouco eu volto Certo Fica tranquila Depois eu vou voltar aqui E você, qualquer coisa A gente... Olá, hola, maricão Precisamos falar Não vamos hablar nada Tá? Já separei aqui, ó Todas as suas coisas Não falta mais nada Não, então, sobre isso Que eu já quero falar De eu desistir de ir embora De eu não vou deixar você aqui Coitado, coitado Sozinho, chorando Sofrendo Como você tá Não, tá bom Tá bom Falou, falou, falou Agora não quer mais Inclusive, meu amor Já fiz aqui até a lista Da nossa partilha A TV de 89 polegadas Fica pra mim, logicamente A boneca Juanita Pra você A airfryer Pra mim A caneca quebrada Do patati patatá Pra você Não, isso não é justo Não é justo Nós somos casados Em comunhão de bens Temos que dividir tudo igualmente E o tempo Que você ficou comigo A minha companhia Belíssima ao seu lado E o tempo Que você viveu aqui nesse quarto Sem pagar um real Hein? Você tá no lucro Como você é fria De eu te dei tanta coisa Eu te dei tudo, cara Eu te dei o tempo todo, cara Eu te dei muita coisa Isso não é justo De eu vou De eu vou brigar Pelo que é meu na justiça De eu quero justiça Vai Justiça Vai Justiça 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 Justiça